Mais uma vez, presente ao Carnaval, Academia do Samba, Unidos da Major Gama. Mais uma vez, presente ao Carnaval, Academia do Samba, Unidos da Major Gama. Tá bom? Salve o povo de Corumbá! Eu sou Major Gama e Fim de Papo! Tá bom? Então, tá bom, abenço! O sol surgindo no horizonte, Teinama seus raios dobrados no olhar, Desperta essa terra gigante, guerreira valente, Ao E-Sou-E! Ação! Solve o pé, o braço forte, coração desse país, Portal do Mercosul, lugar de gente feliz, Solve o pé, o braço forte, Revolucando de fé, Na colheita do milho e do café, Desenvolvimento, desenvolvimento industrial, Grafadera em concreto, Minha história, patrimônio cultural, Monumento ao colono, orgulho do pouso, E hoje! E hoje canta em devoção, Abençoe essa gente imácula da Conceição, Abençoe essa gente imácula da Conceição, Morda de viola, pra cantar no meu lugar, Coro tereré, sob a luz do luar, Dança o pó, chama-me, Pra te encantar, Vem conhecer a minha cidade, Recanto de amor, felicidade! Tornado já é frente, O brilho de quem te ama, Rapaz, rapaz, dessa gente, O pé de vida, Chegou! Major tema! Tornado já é frente, O brilho de quem te ama, Rapaz, dessa gente, Não perde quem te ama, Chegou! Major tema! O sol, surgindo no horizonte, Deitando seus jaios, Soldado, molhar, Esperta, Essa terra gigante, Guerreira valente, Aue, sou eu, Terena, Guarani, Icaiou, Icaiou, Espírito da água, Refletindo no ar, A terra do rio, Construí a minha aldeia, Terra fértil, Atraiu, Invasor, E a vida despertou a evolução, Filhos de pastores, Apolonizador, A colônia do trabalho, Soldados da imigração, Solo fértil, Braço forte, Coração do país, Banda do Nego Sul, Lugar de gente, E a vida despertou a ferro, De braço forte, É como um canto de ferro, Na colheira do milho e do café, Desenvolvimento, Desenvolvimento industrial, Gravada em concreto, E a história faz demônio cultural, Monumento ao povo, Orgulho do povo, E hoje cantem devoção, Abençoe a sua gente mácula da Conceição, Abençoe a sua gente mácula da Conceição, Vai de viola, Vai de viola, Pra cantar o meu lugar, Corre o tereré, Sobre a luz do luar, Dança o povo, Chama-me, Pra te encantar, Vem conhecer, Vem conhecer, A minha cidade, Verdade de amor, Felicidade, Tocados reflete, O brilho de quente, Na paz, Na paz dessa gente, No verde quem canta, Chegou, Mais uma cama, Tocados reflete, O brilho de quente, Na paz dessa gente, Na paz dessa gente, No verde quem canta, Chegou, Mais uma cama, Chegou, 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 Mais uma cama, Mais uma cama, Cantando dourados, Tá bom!